E agora? Como nos velhos centros de amor a pouco Nada mais sei de nós do que morremos Abraçados do desejo do mundo Na adoração local Perdidos na loucura desses beijos Abraçados do desejo do desejo A tarde de luz se tem que ver O perigo do desejo Nem o povo, mas meu filho Por que o amor do pedido é viz? E outra vez desabraçamos Por que o amor do pedido é viz? Por que o amor do pedido é viz? Por que o amor é viz? No meu filho Um!